Boa noite a todos. Meu nome é Caroline Azevedo e junto com o grupo P7 vamos falar um pouco hoje sobre psoríase. O grupo P7 é constituído por Bianca Sulamick, Diego Falcão, Gustavo Araújo, Caroline Azevedo, que sou eu, Lorenzo de Andrade, Luiz Gustavo Lisboa, Tássio Lopes Santos, Thaís Velasquez, Vitória Rodrigues e Vinícius Raimundo Silva. Falaremos sobre os mecanismos da psoríase, sobre os defeitos imunológicos e os mecanismos imunológicos do funcionamento dos tratamentos. Os mecanismos exatos de desencadeamento da psoríase ainda são incertos, porém o que a gente já sabe é que fatores ambientais como infecção, estresse, alcoolismo e até mesmo o uso de de alguns medicamentos. Eles são fatores desencadeantes em indivíduos que tem predisposição genética. A imunopatogênese da psoríase ela é dividida em duas fases. Uma fase é a indução da iniciação da resposta inflamatória e a outra fase é a manutenção dessa resposta. Hoje, como eu falei, a gente já sabe que a fase de iniciação da psoríase ela acontece quando alguns fatores ambientais como infecções, traumas na pele e o uso de alguns medicamentos, elas são capazes de levar estresse, injúria ou morte dos carotinócitos. Esses carotinócitos lesados eles vão liberar algumas moléculas capazes de ativar as células do sistema imune inato, como as células dendríticas mieloides, os plamocitoides, os neutrófilos e os próprios carotinócitos. Em indivíduos que eles são geneticamente sucessíveis, as células do sistema imune inato quando são ativadas por essas moléculas, elas vão acabar liberando algumas citocinas, como o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina beta, interleucina 6, os interferões do tipo 1. Essas citocinas elas vão atuar diretamente na ativação das células dendríticas mieloides. Essas células elas vão ser responsáveis por fazer aí um aponte né, entre o sistema imune inato e o adaptativo na psoríase. Então além de secretar as citocinas que são extremamente importantes na inflamação, elas vão migrar os linfócitos regionais e induzir aí a diferenciação dos linfócitos T. Então quando essas células dendríticas mieloides, elas entram em contato com os linfócitos T virgens, elas vão secretar citocinas como TFN alfa, IL-12 e IL-23 e vão induzir a diferenciação desses linfócitos em TH1 ou TH17 né. Então aí começa a fase de atuação do sistema imune adaptativo. Então a partir do final da fase de indução, com essa diferenciação dos linfócitos, esses linfócitos agora vão migrar para a pele, onde vão começar a liberar suas citocinas padrões. De modo que os linfócitos TH1 vão liberar principalmente o fator de necrose tumoral alfa e IFN-γ, e os linfócitos TH17 vão liberar principalmente interleucina 17A, interleucina 6, interleucina 22 e também o fator de necrose tumoral alfa. Sendo que essas citocinas vão induzir a produção de vasodilatadores e de moléculas de adesão das células endoteliais, o que vai promover um recrutamento e ativação de mais células do sistema imune, tanto inato quanto adaptativo, no local da inflamação, como neutrófilos, monócitos, células dendríticas, linfócitos TCD4 e linfócitos CD8. Essas citocinas também vão induzir uma neovascularização, a hiperfloriferação e hiperplasia dos carotinócitos. A ativação desses carotinócitos com hiperplasia e hiperfloriferação vai levar, por sua vez, a produção de mais citocinas inflamatórias e liberação de mais fatores quimiotáticos, que vão recrutar mais células do sistema imune ainda, isso vai resultar, assim, numa cascata inflamatória que vai se manter sempre ativa nessa fase de manutenção. Então, resumindo, a gente pode dizer que o sistema imune inato é responsável pelo estímulo inflamatório para que ocorram as lesões e o sistema imune adaptativo é responsável pela manutenção dessa resposta inflamatória. Ou seja, os dois sistemas imunes, tanto inato quanto adaptativo, são importantes para o desenvolvimento da psoríase, mas o sistema imune adaptativo, que tem um papel predominante para a manutenção da cascata inflamatória e das lesões. Então, também a gente pode dizer que a psoríase é uma doença que é predominantemente mediada por linfócitos T, com as duas linhagens que são diferenciadas no final da fase de indução, os linfócitos TH1 e TH17, sendo que ambos os linfócitos são encontrados em abundância nas lesões da psoríase. Lembrando que há citocinas produzidas por esses linfócitos que são responsáveis por fazer a manutenção da cascata de recrutamento de células imunes para a manutenção das lesões. Vale ressaltar também que a interleucina 6, o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 17 são citocinas que também estão envolvidas no processo de aterociclerose, porque justifica até uma maior incidência de doenças cardiovasculares em pessoas com síndrome metabólica e em doenças com psoríase. Olá, meu nome é Thaís e vou dar continuidade à apresentação. Então, sobre o IL-36. As citocinas IL-36 pertencem à família das citocinas IL-1, derivadas da epitélio pro-inflamatórios. Ou seja, as IL-36 são provavelmente as condutoras das respostas auto-inflamatórias que caracterizam a psoríase. E qual é a relação da IL-36 e a psoríase? A psoríase vai ativar a sinalização das citocinas IL-36, que sinaliza os queratinócitos de maneira autócrina, induzindo assim a expressão de mais citocinas IL-36 e outras citocinas pro-inflamatórias, peptídeos antimicrobianos e quimiocinas de neutrófilos, como a CX-CL1, CX-CL2 e CX-CL8, que eu vou falar um pouquinho de nome lá mais na frente. E o que é a psoríase? Ela é caracterizada. Ela é uma doença auto-inflamatória. Por quê? A auto-inflamação causada pelas células IL-36 é quando as células imunes inatas infligem danos ao tecido, sem que exista um estímulo infeccioso. Então, essa auto-inflamação pode ser iniciada quando há um aumento de expressão de citocinas inflamatórias ou quando tem alguma alteração na sinalização dessas. Por exemplo, alguma mutação, algum erro que possa ter acontecido quando essas citocinas foram formadas, certo? E qual é a diferença de uma doença auto-inflamatória para uma doença auto-imune? A doença auto-imune é quando as células do sistema imune adaptativo reagem contra os próprios tecidos por meio de resposta de células T ou anticorpos, enquanto as doenças auto-inflamatórias são causadas por mutações genéticas em moléculas e vias que estão relacionadas com a resposta imune inata. E sobre essas mutações, a gente vai ver um pouquinho nos próximos slides. Agora, qual é a situação normal do IL-36? O antagonista do receptor de IL-36 se liga ao receptor, impede a ligação das citocinas IL-36 pró-inflamatórias, que são IL-36 alfa, beta e gamma. E também impede a ativação do NF-KB, que é um fator de transcrição envolvido no controle da expressão de gênero da resposta inflamatória. Mas aí, o que acontece? Existe um defeito no antagonista do IL-36, uma mutação genética, e isso vai fazer com que essa via não seja inibida. Então, quando a gente tem ausência ou mau funcionamento do antagonista do receptor, as citocinas pró-inflamatórias vão se ligar a esse receptor sem nenhuma oposição, e assim a resposta inflamatória vai ficar aumentada. Nos pacientes que possuem esse defeito da IL-36, tem surtos repetidos de início súbito, com erupção cutânea e eritematose difusa, caracterizado por rápida cobertura de púlsulas, juntamente com febre alta, leucocitose e proteína C-reativa, elevada. Olá pessoal, meu nome é Tassio, e vou falar um pouco agora sobre a hiperfunção da IL-36. Para a gente entender a hiperfunção da IL-36, temos que entender que mutações ligadas à IL-36, principalmente na psoríase postular generalizada, afetam a instabilidade da proteína antagonista do receptor de IL-36, resultando em atividades sem oposição das três citocinas pró-inflamatórias vindos da IL-36 em si. Também que essa expressão aumentada da IL-36 vai ter função, tanto na IL-23 TH17, resposta TH22, tanto no IL-12, no interferon gama. Também que na psoríase a expressão de IL-36 está aumentada em relação aos indivíduos em psoríase, que é um dos achados científicos importantes. Então a gente tem que entender que várias mutações estão relacionadas aos problemas no antagonista do receptor de IL-36, como defeitos de substituição, frameshift e os defeitos de splicing. E a maioria das variantes genéticas identificadas até o momento, que predispõem a psoríase postular, envolvem via de sanização ou processos biológicos envolvendo atividade da citocina IL-1 ou IL-26. E essas mutações aumentam a atividade do NFKB e a expressão da molécula de RNA-MSG do IL-36, que é um potente quimioatragente de neutrófilos e também a produção de quimiocinas como CXL-CR8 e CXL20. Além disso, também aumenta a expressão da resposta TH17 na pele. E no início da doença, os queratinócitos danificados, eles produzem catalicidina, que formam complexos na RNA e ativam células dendríticas plamossistóricas, que produzem o interferon alfa de forma abundante. E esse interferon, então, vai induzir outras células dendríticas a migrarem para os lifonodes e ativam células teociliares, que circulam para a derme e promovem mais uma cascata inflamatória. E durante essa fase, o IL-17 vai ser abundante na pele. Bom, outro ponto importante de se entender é a relação do IL-26 com IL-23 e TH17. Bom, nesse slide a gente vai abordar essa relação e o que a gente tem que entender. Principalmente as funções de IL-26 que já foram citadas, como ele ser uma citocina importante na psorias e relacionada à indução e expressão e secreção de outras citocinas plamormatórias, como o IL-1. O IL-23, a gente vai falar agora, o fator de necrose tumoral, o IL-6. O IL-23 em si é uma citocina produzida pelas células apresentadoras de antígeno, que em conjunto com o IL-6 e o IL-1, eles vão promover a diferenciação das células TCD4 no subgrupo TH17, que é uma resposta interessante. O IL-6 e o IL-1 nesse papel de respostas, eles vão estimular a diferenciação em si e o IL-23 é aquele que promove a proliferação desses depósitos e a sua manutenção na pele. Outro fator interessante que até o próprio artigo traz é que essas citocinas inflamatórias proeminentes em lesões psoríticas, né, do IL-23, ela é muito mais induzida pelo IL-36 do que os outros fatores normais, as outras citocinas de interação. Temos que a junção do IL-23 agora com a resposta TH17 vai causar hiperplasia epidermídica e inflamação dos tecidos na piscoríase. Além disso, a própria resposta TH17 vai produzir, entre outras citocinas, a IL-22, que é produzida nos tecidos epiteliais, especialmente na pele, né, e serve para manter a integridade epitelial, mas também contribui para a inflamação, em parte através da estimulação de uma produção epitelial de quimiocinas, podendo, consequentemente, estar envolvida em lesões de tecidos, em doenças inflamatórias, como a psoríase. Além disso, tem a citocina IL-17, que induz a inflamação, principalmente rica em neutrófilos, e ela estimula a produção de outras citocinas e quimiocinas, como o fator de necrosis tumoral, que recrutam neutrófilos e, em menor proporção, os monócitos para o local de ativação das células T. Muito bem, dando continuidade à nossa apresentação sobre a psoríase, vamos agora explorar um pouco das opções de tratamento para essa patologia. Para início de conversa, é importante lembrar que a psoríase não possui uma cura, sendo que os tratamentos, em todas as suas opções, eles vão ser voltados para a promoção de bem-estar do indivíduo acometido. Para que iniciemos o entendimento dos tipos de tratamento possíveis de serem utilizados nessa patologia, é importante dizer que, nessa apresentação, enfocaremos apenas o tratamento imunobiológico dessa patologia, sendo que os outros tipos de tratamento serão ressaltados apenas a nível de citação. Para iniciar citando esses outros tipos de tratamento, vamos falar um pouquinho das drogas tópicas com corticoesteroides, que vão ser utilizadas principalmente nos acometimentos leves a moderados dessa patologia, que possuem uma ação local a partir da administração tópica desses corticoesteroides, e ela vai ter um mecanismo de ação principalmente no que se refere a modificações microcirculatórias das lesões psoriáticas. Essas lesões psoriáticas não podem estar em um estado de hiperplasia epidérmica, porque, a partir desse estado, esse tipo de tratamento não será tão eficaz. Por isso que ele é indicado principalmente para acometimentos leves a moderados. Outro tipo de tratamento que podemos citar aqui é o tratamento utilizando a luz ultravioleta, a partir de uma fototerapia sistêmica utilizando o PUVA e o método de Goukermann. É importante dizer que o tipo de radiação utilizada vai ser a radiação UVB, tanto em sua banda larga quanto em sua banda estreita, fazendo um tipo de tratamento sistêmico que pode ser utilizado para casos leves a moderados. E, por fim, falaremos agora do enfoque da nossa apresentação, que é o tratamento imunobiológico da psoríase. O tratamento imunobiológico da psoríase vai ser, dessa vez, indicado para casos moderados a graves. Esse tipo de tratamento é escolhido quando nós temos um caso de psoríase, além de moderado e grave, também casos resistentes dessa patologia. Além disso, podemos lançar mão desse tipo de tratamento quando existem falhas ou contraindicações para a terapia sistêmica clássica. Esse tipo de tratamento possui três classes de medicamentos muito importantes e que vão ser o álbum de nossa apresentação. O primeiro tipo, a primeira classe desses medicamentos, são os inibidores da interleucina 23. Além deles, possuímos os inibidores da TNF-alpha e também os inibidores da interleucina 17. Vamos agora aprender um pouco mais sobre essas classes medicamentosas. Olá, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento à nossa apresentação sobre psoríase, irei falar de maneira bem breve de um grupo de fármacos chamados de inibidores de citocina. Nesta vida ao em específico, a gente vai focar em três famílias de inibidores. Os inibidores da citocina IL-23, da IL-17 e do interferon-alpha. A gente sabe que essas citocinas, elas são produzidas principalmente por macrófagos e células membríticas e têm um papel muito importante no processo inflamatório em resposta a uma infecção ou a lesão tecidual. A ideia de utilizar esses inibidores é impedir que esse desequilíbrio inflamatório que, por exemplo, provoca a psoríase, ocorra. Então, a gente vai utilizar inibidores que vão se ligar a subunidades específicas dessa citocina, impedindo assim que ela haja, provocando todo aquele processo inflamatório desregulado. Para inibir a citocina IL-23, a gente tem três principais fármacos, o Stecnumab, o Turdazkizumab e o Guzeucumab. Eles três agem de maneira bem parecida, se ligam a alguma subunidade da IL-23 e impedem assim que ela haja normalmente. A ideia é utilizar esses grupos de inibidores em associação com outras terapêuticas. Geralmente, o que é adotado ou é uma fototerapia ou um processo de terapia mais sistêmica? O público-alvo são adultos ou crianças de 12 anos ou mais. Os inibidores do interferon-alpha são bem parecidos. Vão agir em bloqueando, inibindo alguma subunidade do interferon-alpha. E a ideia é que tentem controlar essa resposta que o interferon-alpha tem, que é mais associada a respostas a bactérias e outros micro-organismos infecciosos. São três os principais inibidores para interferon-alpha. O etarnecept, o adelimumab e o infriximab. E como eu falei, geralmente é adotado em associação com outra terapêutica, fototerapia ou uma terapia mais sistêmica. Por fim, temos os inibidores da IL-17. A ideia é que esses inibidores tenham um papel mais voltado para impedir que essas citocinas agem nas células T, TH1 e NK e são três também os mais comuns. O secunumab, o brodalumab e o isequizumab. E é bem parecido, pessoal, com aquilo que eu já comentei. Se liga a uma subunidade e assim pede a atuação, neste caso da IL-17, sobre as células T, TH1 e NK. E geralmente tem sido adotado não como uma terapia única, mas sim associadas a outras terapias mais consolidadas. Fototerapia e terapia sistêmica. Essas são as nossas referências e muito obrigado pela atenção de vocês.